Olá, meus amores! Eu vim mostrar pra vocês o pedido que eu fiz do ciclo 4 com mamãe e bebê, tá? Aqui é o sabonete com duas unidades e a validade dele tá pra 2023. Aqui, aqui é sabonete, aqui a miniatura, colônia e miniatura, ó, 50ml e a validade está pra 2022. E aqui, a colônia de 100ml e a validade tá pra 2022 também, ó, certo? Eu pedi com a embalagem de presente, tá? Porque no sistema tem dois códigos, essa com a embalagem de presente. E aí, eu pedi também um pacote de sacolas pra mim, certo? Aqui é o presente do experiência, olha só. Consultores, prata, ouro e diamante vão ganhar nos seus pedidos. Aqui é tipo um porta-joia ou um porta-objeto que a gente pode estar utilizando. Quando a gente puxa aqui, ó, ele vai franzir e vai ficar uma bolsinha assim, tá? É de tecido, é um tecido bem grossinho, tem a logo da Natura aqui pintada, ó. E aqui dentro, a gente pode estar guardando. Quando a gente sai também, pra não deixar as coisas soltas na bolsa, a gente pode estar colocando aqui. E aqui a gente puxa desse lado e puxa aqui também. E ele vai franzindo e fica fechadinho assim, tá? E veio também, ó, a amostra do Luna Valentia, que eu vou experimentar. Eu não conheço ainda, porque a revista que veio pra mim não veio com a fita olfativa. Aí eu pedi a amostra pra poder eu sentir a fragrância e depois comento, tá bom? Bom, esse é o meu pedido. Eu pedi 15 kits desse Mamãe Bebê, que pra mim aqui, vem colônia miniatura, a colônia de CML e a caixa com dois sabonetes, tá bom? Um beijo e até a próxima.